Olha pra mim. Olha como eu sou suculento. Não sou só crocante. Sou o mais crocante que se pode ser. Adoro os temperos. E eles me amam. Acredite, eu não sou o franguinho que você pensa. Sou saboroso, dourado e feito de plantas. A era de ouro do frango é not chicken. Sério? Not chicken? Não é frango? Hummm. Ah, chicken.